Boa noite, Chico. Boa. Aqui é o Fredo, do Rio. Oi, Fredo. Eu queria só perguntar, aproveitar a live, perguntar sobre a Suzuki. Você falou aí sobre a Honda, como que funciona lá na Zona Franca de Manaus. Aí eu queria aproveitar e perguntar qual é a diferença da Suzuki. Porque todo mundo fala J. Toledo. Pessoal, às vezes, nem fala em Suzuki. E aí eu queria saber como que é essa diferença aí de importação, se tem fábrica, se tem montagem, como é que funciona. Tá bom? Valeu. Tio Chico, aproveitando aí pra agradecer que ano passado eu comprei uma Crosser, graças a você. Eu ia comprar uma elétrica só pra andar aqui na cidade. Coisa rápida aí, coisa perto de 5 km, 10 km por dia e tal. Só pra resolver as coisas do dia a dia. E aí eu vi o problema aí que deu com a Volts. E aí eu decidi comprar uma Crosser. Tô muito satisfeito, tá bom? Valeu. Obrigado, Fredo. Valeu pela confiança. Bem lembrado, em relação à J. Toledo, ela funciona como um atravessador. A J. Toledo não é a Suzuki. É uma empresa que importa as motos da Suzuki. É uma empresa que representa a Suzuki aqui no Brasil. Assim como a Dafra. A Dafra também é um atravessador. Vamos chamar de atravessador. É uma palavra um pouco pejorativa. Mas é verdade. O atravessador acaba atrapalhando aí os valores da moto. Explico. No caso da Honda, é Honda Brasil. É a Honda, é uma sucursal da Honda aqui no Brasil. É a própria Honda aqui no Brasil. A Yamaha é uma sucursal no Brasil. Ou seja, é um braço da Yamaha no Brasil. A Honda é um braço da Honda no Brasil. A Kawasaki, idem, é um braço da Kawasaki no Brasil. Então, são as empresas, são sucursais no Brasil. A Harley Davidson também é Harley Davidson do Brasil. É um braço da Harley Davidson, uma sucursal no Brasil. Antigamente, existia um atravessador que trazia Ducati, Harley Davidson, um monte de motos para cá. E esse representante, ele saiu, terminou as operações. E alguns anos atrás, quem tinha essas motos ficou na mão. E aí, a Harley veio para cá, entrou. Tem uma montadora lá em uma fábrica, que a gente chama de fábrica, né? Lá em Manaus. A Dafra, ela tem uma grande estrutura, tá? Uma das maiores, inclusive. E ela, inicialmente, ela montava as motos da BMW. A BMW, quando veio para o Brasil, as primeiras motos montadas, a própria BMW, ela veio através da Dafra, lá em Manaus. A BMW veio, mas quem montava as motos, era através da fábrica da Dafra. Mas aí, enfim, hoje a BMW tem a sua fábrica, a sua montadora lá. BMW, a mesma coisa. Não tem atravessador. É BMW do Brasil. Vocês entendem? A Triumph, a mesma coisa. Triumph do Brasil. Por isso que, quando vocês veem essas motos, mesmo sendo, quando a gente fala de Triumph, BMW, Harley Davidson, se vocês fizerem comparação com os valores em dólar, as motos, em alguns casos, são mais baratas aqui no Brasil. Se você pegar uma Harley Davidson lá nos Estados Unidos e converter direto ao dólar, você fala, alguma coisa está errada. Porque ela ficaria mais cara se você converter direto. E aqui no Brasil, ou é igual, ou é mais barato. Então, são essas vantagens de você ter um braço da empresa aqui no Brasil, instalado na Zona Franca de Manaus, que tem isenção de impostos. Mas quando você tem um atravessador, uma empresa que representa, e não é a própria marca, mas sim um representante, aí vem o problema. Aí vem a zerda, a cagada. Porque essa empresa, ela compra as motos de lá, no caso a J. Toledo e a Dafra. Mas vamos falar da J. Toledo em especial. A J. Toledo, ela compra as motos da Suzuki Japão. Então, eles têm um acordo lá de obrigações. E ele só vende para a J. Toledo aqui no Brasil. A J. Toledo compra deles e tal, uma certa quantidade por contrato. E a gente não sabe quantos anos tem esse contrato, quando ele será finalizado, quais são as cláusulas. Obviamente que a gente não sabe, mas a gente espera que acabe logo. Porque a Suzuki, no Brasil, está dissolvendo. Porque a J. Toledo, ela traz poucas motos, poucas quantidades. E cada moto dessa, além de trazer por um preço e pagar, não paga os impostos. Porque a Suzuki e a J. Toledo têm estrutura em Manaus, mas eles botam a gordura deles. Eles botam o valor de lucro deles. Então, eles compram por um preço lá, eles pagam caro, porque aumentou realmente o traslado, o valor do container. Tudo isso onera, porque você traz no regime de CKD, você tem que trazer em container, que ficou... Antes era mil dólares, galera, um container. Hoje custa 10 mil dólares. É isso aí. Um container, 10 mil dólares. De mil dólares, subiu para 10 mil dólares. É isso aí. Então, aumentou muito depois da pandemia o custo para se trazer essas motos. E além desses custos que aumentaram absurdamente, falta de insumo, dificuldade de comprar as motos, tem todos esses problemas que todas as empresas que trazem regime CKD, ou mesmo que compram insumos lá fora, na Ásia, ou o que quer que seja, estão tendo dificuldades. Mas os atravessadores acabam tendo mais dificuldade, porque eles têm que comprar as motos, ter estrutura, pagar fornecedor, pagar os funcionários, porque eles têm que ter uma estrutura lá em Manaus para poder ter a isenção, como eu tinha citado. Mas eles querem ter o lucro. E o lucro dessas empresas que atravessam é muito maior do que uma sucursal precisa ter. Então, por isso que as motos da Suzuki, basicamente, são motos inferiores a marcas premium, porque a Suzuki não é marca premium, nenhuma das japonesas é, mas a Suzuki acaba tendo preço, uma V-Strom 1050, acaba tendo preço de uma Tiger. E aí, a gente enxerga os absurdos. A DAFRA, ela consegue ainda ter bom preço com algumas motos, exemplo da Apache RTR, NH190, mas quando você vai para as Maxi Scooter, ou até mesmo na Cruisin, na Cruisin 150, não vale a pena, é uma moto que não tem nem ABS, é uma moto fraca, é uma moto que não tem as mesmas qualidades de uma PCX, ou de um N-Max, e é R$ 1.000, R$ 2.000 mais barata, não vale a pena. É melhor pegar uma PCX ou N-Max. Ou quando você vai para as excelentes motos da SIM, que é a HD300, ou a Citycon 300, ou a Maxi 400, elas são motos defasadas, e que custam quase o preço de uma Maxi Scooter, das marcas já estabelecidas aqui no Brasil, Honda, Yamaha e outras. Então, pelo fato de ter um atravessador, complica demais. No caso da DAFRA, ela ainda consegue trazer motos, várias motos de marcas diferentes, o que acaba trazendo um mix interessante. No caso da J-Toledo, não, que ela só traz Suzuki. No caso da J-TZ, que é uma empresa irmã da J-Toledo, ela traz aí um mix de motos da Hauju, Kinko, que fabrica scooters, excelentes também, e a Hauju também é excelente. As motos da Hauju são as motos da Suzuki de baixa cilindrada, vendidas em outros países, tá? E outros países também vendem como Hauju. Mas é uma coisa, talvez, meio confusa para algumas pessoas, mas, por exemplo, a Intruder 125 é Hauju, é fabricada pela Hauju, mas veio num período, lá no início dos anos 2000, na primeira década de 2000, como Suzuki. Mas é Hauju. Inclusive, se vocês forem no site da Hauju, você vai ver lá a Intruder 125 com outro nome. A Inazuma, que é fabricada também pela Hauju, veio como Inazuma 250 aqui. A V-Strom 250, que é a mesma base do motor da Inazuma, fabricada pela Hauju, mas vai para alguns países como Suzuki, porque o nome é V-Strom, não é Hauju. Enfim, a JTZ também é um atravessador para essas marcas. E aí eles têm que ainda ter um preço mais competitivo, porque são motos de baixa cilindrada. Então, quando tem um atravessador, a situação complica mais ainda. Por isso que é importante que a gente tenha, que a gente diminua esse custo Brasil, para que as empresas, por si, elas venham para cá e tragam braços delas, sucursais, e não venham através de atravessadores.